Música A Federação das Indústrias do Acre, FIAC, divulgou hoje os indicadores industriais do Estado no mês de setembro. As pesquisas são feitas mensalmente. De acordo com o presidente da federação, pelo terceiro mês consecutivo, o setor apresentou crescimento em todas as variáveis pesquisadas. Embora a indústria de transformação no Acre não passe de um punhado de empresas limitadas ao setor cerâmico, madeireiro e de alimentos. A maioria delas sobrevivendo na órbita da construção civil. O que por sua vez explica o crescimento traduzido no volume de obras dos governos municipal, estadual e federal. O que ainda pode ser comprovado pelo número de empregos que o setor gerou. Em todo o Estado, um total de mais de 10 mil empregos diretos. Este ano é um ano que a gente tem uma preocupação muito grande, o ano de 2011, porque é um ano de mudanças de governo. Tanto governo estadual como governo federal. E a preocupação do setor industrial é que você tenha uma diminuição nos investimentos em obras. Ou mesmo assim, uma paralisação, uma transição. E com isso a construção civil aumenta muito o desemprego, diminui muito os investimentos. E com certeza a construção civil diminuindo, ela vai atingir todas as demais cadeias da indústria. Principalmente a indústria de cerâmica, a indústria de madeira, móveis. E isso acaba atingindo os demais setores. Porque a hora que tem menos dinheiro circulando, o próprio comércio vai sentir isso. Obrigado.